Um novo mundo foi descoberto aqui no Sonic Speed Simulator. Através de alguns bugs atrás do OB da Esmeralda Hill, podemos ver um possível novo mundo, que aparentemente seja da Mabber Zone do Sonic 1 do Mega Drive. Galera, e esse aqui é o vídeo vazado do gringo, beleza? Ele fez um bug lá atrás do OB do Esmeralda Hill, beleza? Eu só não sei como ele conseguiu fazer essa façanha, cara. Será que ainda é possível fazer isso? Eu não sei, velho. Eu vou tentar descobrir isso aí. E se eu não conseguir descobrir, vocês que estão me assistindo que vão descobrir, beleza? Então, o que vocês acham sobre isso aqui, galera? Que coisa louca, né, velho? Galera, antes de começar o vídeo, vamos fazer o desafio do like. Antes de chegar nessa argola azul, vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom, galera? Eu vou contar até três e eu quero ver se vocês vão ser rápidos, hein? Um, dois, três. Vamos ver. Quero ver quem deixou o like e quem escreveu, hein, galera? Beleza, cheguei aqui e valeu, galera. É o seguinte, velho. Como eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, né, velho? Lá no mundo 3, que é Monte Esmeralde, né? É que tá traduzido aqui, pessoal? Acho que é Monte Esmeralde, né? Tudo bem. A gente vai estar entrando aqui no mundo 3, porque tem aí esse mapa, galera. E eu quero que vocês tente no de vocês também, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tenho apenas 6 rebirt e eu tô com 187 aí no nível, né? Eu vou ver se depois eu faço um vídeo subindo aqui os meus rebirts e também o nível, né, velho? O level. Mas beleza, vamos entrar aqui no mundo 3, porque a gente vai ter que explorar ele pra tentar achar aí esse mapa secreto, beleza? Vamos entrar aqui rapidão. E pelo que eu vi, tá falando, galera, que é bem aqui, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui. Esmeralde Rio Ob, né? Que é a parte que falam. Falam que é atrás desse Esmeralde Rio Ob. Que, no caso, eu acho que é aqui, galera, ó. Eu acho que a gente tem que subir nessa pedra, beleza? Eu acho que é isso. Aí eu vou pegar só um pouquinho aqui de... Pra correr um pouco, né? Pra subir naquela pedra ali. A gente vai subir aqui, rapaziada. Vamos ver. Beleza? Subi. Tudo bem. Consegui subir. Agora, eu acho que o segredo está aqui, galera. Não desse lado, tá? Pra cá, ó. É só a gente vir pra cá. Aí tem esse espacinho aqui, ó. E a gente vai ter que meio que cair aqui, só que pro lado esquerdo, tá, galera? Não pro lado direito. O lado esquerdo. Tá vendo que tem uma passagem secreta aqui, ó? Então vamos ver. Beleza, consegui. Eu acho que eu consegui, ó. Pode ver. Tô aqui. E a gente vai conseguir andar por aqui. Eu só tenho que tomar cuidado pra não cair, senão a gente morre, velho. E olha só. Eu não sei se eu posso cair pra cá, ó. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiquei preso. Não, beleza. Acho que dá pra ver aqui. É, dá pra andar até aqui, ó. Tudo bem. Ó, galera. É o seguinte. Aqui, beleza. Mas olha só. Será que esse novo mundo, ele tá pra cá, velho? Eu não sei. Eu não tenho um level suficiente pra ir pra lá, velho. Isso é o ruim. Por isso que eu vou precisar da ajuda de vocês. Que vocês tentem fazer aí esse bug, beleza? E se vocês conhecem um desses mundos aqui, ó. Se vocês já foram pra esses mundos aqui. Esse aqui não. Esse aqui é o que todo mundo conhece. Mas o daqui, galera. Vocês já foram pra cá? Me deixa aqui nos comentários se esse aqui é algum mundo secreto e se vocês conseguiram ir. Eu não vou conseguir ir porque meu level tá muito baixo, velho. Impossível, velho. Impossível. Mas eu quero fazer um desafio pra vocês. Eu quero que vocês tentem encontrar esse novo mundo, tá bom? E, galera, vazou aí uma skin aí do Metal Sonic, galera. Falando que vai vir no jogo. Porém, eu não sei quando que vai vir aí essa skin. Esse personagem aí do Metal do Sonic. Eu achei muito louca, velho. Quando eu vi. Eu não sei se vocês curtiram. Eu curto pra caramba, velho. O Sonic. Sou viciado demais. E essa skin eu achei muito top, velho. Sério mesmo. Porém, eu não sei quando que vai vir. Se vai vir nessa próxima atualização no sábado. E tem uma coisa aqui que eu tenho pra falar pra vocês, galera. Que é o seguinte, velho. Eu achei até bem estranho. No sábado, quando atualizou o Sonic Speed Simulator. Vocês não acharam estranho só ter... Opa, já acabou aqui, velho. Vamos voltar aqui pro trilho. Vai, peraí. Deixa eu pegar um pouco de velocidade aqui pra gente ir trocando uma ideia. Galera, vocês não acharam estranho essa atualização só vir um mapa 5, velho? Só veio um mundo 5? Não veio mais nada, velho. Não veio, tipo, não veio personagem, não veio boss. Só veio só o mapa, velho. Eu queria muito que viesse aí pelo menos o personagem. Pelo menos um. Mas tudo indica que eu acho que nessa semana... Que nem eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Terça-feira, beleza? Vai sair aqui a terça-feira pra vocês. Porém, eu tô achando, galera, que nessa semana vai ter... Nossa, morri aqui, velho. Vai ter uma atualização nessa semana. Eu tenho quase certeza, velho. Vai vir alguma coisa, vai vir. Assim, não sei se vocês sabem, o Sonic tá quase batendo... O Sonic Speed Simulator tá quase batendo aí 750 mil likes, galera. E, cara, isso é muito bom. Por quê? Eles vão liberar uma recompensa pra todo mundo. Só que ninguém sabe ainda o que que é, sabe? Eu não sei. Eu não sei se é personagem. Eu não sei se é Robux. Pode ser Robux também. Não sei, né? Cara, eu não sei se é pet. Pode ser até pet, né, pessoal? Imagina. Que top, velho. Mas, falta muito pouco. Tem 741 mil likes e tem que bater 750 mil. Eu acho que vai bater amanhã, velho. Eu acho que amanhã já bate já essa meta aí dos likes. Então vai ficar bem tranquilo, sabe? Mas, de resto, pessoal, eu acho que vai vir no sábado um mapa novo. Um novo mundo, na verdade, né? Que é o mundo 6. Já temos o mundo 5, né? Eu acho que eles vão liberar o mundo 6. Só que dessa vez vai vir com personagem, galera. Eu vou querer a opinião de vocês também. Deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu acho que vai vir personagem também aí no sábado pra gente. O que que vocês acham? Vocês acham que vai vir ou não? Nossa, agora que eu vi, velho. Eu tô com quase 200 no level aqui, velho. Eu vou conseguir fazer mais um rebirte. Aqui, ó. Já tô com o level 196. Se eu bater o level 200, eu vou conseguir fazer mais um rebirte, velho. Que da hora. Esse mapa aqui do mundo 5, ele é muito bom, galera. Pra vocês farmar aí o level de vocês. Pra vocês subirem rebirte, tá? Pode ver que eu tô subindo bem rápido, ó. Eu não tenho patch ainda e tal. Eu vou estar colocando Robux, galera. E, ó, bem pensado. Os inscritos que assistem o meu canal todos os dias aí vai ter uma chance muito grande de ganhar Robux, velho. Sério mesmo. Robux. Eu vou tentar dar Robux aí pros inscritos do canal. Então, se você tá até aqui no vídeo, comenta assim. Eu quero Robux. Que eu vou saber que você quer. E eu vou saber que você assiste meus vídeos. Quem sabe aí eu não te mando algum Robux, galera. Pra poder te ajudar aí a comprar. Ah, às vezes você não tem condições, né, galera. De comprar as coisinhas na loja aqui, ó. Porque na loja você consegue uns patchzinhos e tal. Consegue pegar uma parte de coisa legal aqui. E upar sua conta mais rápido, né. E agora que eu reparei, ó. Consegui fazer aqui o nível 200 necessário, galera. Agora a gente vai poder renascer mais uma vez. Vamos renascer, velho. Eu vou ficar bem lento, mano. Aí toca essa musiquinha muito louca, velho. Tô com 7 rebirts aqui. Beleza. Agora eu vou estar bem lento, meu Deus. Não acredito. Vamos tentar upar aqui rapidinho. Só pra mim ficar um pouquinho mais rápido. Mas, cara. Esse jogo do Sonic aqui é muito louco, velho. Tem muita gente nova chegando no jogo. Cada dia que eu entro, eu vejo nos comentários aqui. Como faz pra fazer isso? Como faz pra fazer aquilo? Mano, muita gente nova tá jogando aqui. Sonic Speed Simulator. Isso é muito bom. Porque significa que o jogo tá crescendo muito. O dono do jogo vai ficar mais feliz. E vai estar mandando muito prêmio pra gente, galera. Isso que é legal. Por isso que eu peço sempre o apoio de vocês aí. Com um like, com a inscrição no canal. Pra gente poder fortalecer mais ainda esse jogo maravilhoso, cara. Que é muito bom. E olha só. É bem rápido, cara. É isso que eu tô sem o patch. Eu tô sem o patch aqui. Eu tô conseguindo upar rapidinho a minha conta, velho. Olha aí. Tô no level 15 aqui. Galera, qual o level de vocês, velho? Mano, muita gente comenta aqui falando. Tô no level 5 mil. Tô no level 15 mil. Caramba, a galera é muito rápida, velho. Só eu sou o noob do jogo, velho. Mas eu prometo que eu vou ficar com bastante rebirts, mano. Pelo menos aí uns 200 rebirts eu vou tentar fazer, né? E falar nisso, galera. Quem é o top global aqui do Sonic Speed Simulator? Eu acho que eu vou lá dar uma olhada aqui. Cara, eu nunca reparei nisso, acredita? Eu nunca reparei pra ver quem é aí os top globais aí do Sonic Speed Simulator. Vamos aproveitar pra ver. Nossa, eu vi que eu tô muito lento, né? Mas beleza. Já estamos aqui mesmo. Level 21 já. Tranquilo. Ó, estamos chegando aqui. Vamos ver quem é aqui os top de rebirts, mano. Tô muito curioso pra ver. Caramba, velho. Sério isso? Esse cara aqui tem mil... Mil cento e setenta e quatro rebirts, galera. Cê é louco. Olha o tanto de rebirts que ele tem. É um tal de FEN31-3ALT. E tem um outro aqui, velho. Taboli, taboli, sei lá, mano. 773 rebirts. O terceiro, top 3, tem 736. Vamos ver quem é o último aqui, velho. Quem é o último? Essa minazinha aqui, eu acho. Ou é homem isso aqui, eu não sei. É Julian. Tem 206 rebirts. Então, pra mim entrar no top global aqui dos rebirts, se eu teria que fazer 207 rebirts pra pelo menos aparecer no 100 por pouco tempo, né? Próxima atualização em quatro segundos. Ó, vai atualizar, galera. Vai atualizar. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizou? Sei lá. Acho que... Eu não sei se atualizou, mas beleza. Vamos ver agora as corridas aqui. Ah, velho. É mentira isso aqui. Esse unit... Unitzinho tem 17 mil corridas, galera. Como assim, velho? 17 mil corridas? Esse cara aqui é louco, mano. E o Batman? Olha o Batman. 13 mil corridas. O Big Dylan tem 11 mil corridas. Cara, você é louco. Os caras jogam demais isso aqui, velho. E os passos? Vamos ver aqui os passos. Super Nova tem 51 milhões de passos, velho. Não acredito. O Volt tem 51 também. Milhões e quatrocentos e pouco. Esse tal de Bru aqui. Bru Boy. Tem 49 milhões. Você tá louco, velho. Os caras estão muito rato, velho. Não acredito, mano. Os caras são muito rato, velho. Sério mesmo. Só eu aqui com meus humildes sete Rebirths e com meus trezentos e quarenta mil aí de passos, mano. Mas beleza, né? Fazer o quê? É a vida, galera. Ó, deixa aqui nos comentários o seguinte, pessoal. Deixa aqui nos comentários assim, ó. O level de vocês, o passo de vocês e as corridas e os Rebirths, beleza? Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo e eu vou tá comentando também, beleza? Eu tenho aí 26 o nível agora, né? Mas é porque eu tô upando agora, né, pessoal? Sete de Rebirths, né? Trezentos e quarenta mil passos e cinco corridas, velho. Eu quero saber o de vocês aí, tá bom? Peraí, deixa eu aproveitar pra pegar essa argola aqui, ó. Beleza, isso aqui já sobe rapidinho, ó. Level trinta e um. Ah, agora que eu vi. Caramba. Tenho onze baús aqui, pessoal. Vamos abrir esses baúzinhos aqui pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. Eu consigo até, talvez, upar minha conta mais rápido, velho. Beleza, anéis. Eu quero pegar aquele imã. Será que eu consigo pegar aquele imã? Vamos ver, vamos ver. Quinhentos e sessenta e quatro anéis. Esse aqui tem o quê? Vamos ver. Nossa, velho, tô ganhando bastante. Ah, opa. Ganhamos um imã aqui, velho. Aí, gostei, gostei. Pra upar vai ser muito mais fácil. Ó, outro imã. Caramba, velho. Tô com sorte, hein. Vamos ver aqui. O próximo vai ser argola. Anéis. Dois mil anéis. Caramba, dois mil anéis, velho. Prô, nem pra vir um petzinho pra mim aqui de graça? Beleza. Galera, deixa aqui nos comentários se vale a pena eu gastar esses anéis aqui, velho. Porque eu não manjo muito ainda do Sonic Speed Simulator, beleza? Então, cada comentário que vocês me mandar aí, eu vou tá melhorando no jogo, tá? Porque eu não sei se qual pet vale a pena comprar, qual que não vale. Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Deixa eu só abrir isso aqui. Tá quase acabando. Mano, tô com quase todos os baús aqui. Caramba, vou upar muito rápido agora a conta. Beleza. Vamos abrir esse último aqui. Vamos ver. Outro aqui. Beleza, beleza. Isso aqui não vai dar pra abrir só em 17 minutos. Tudo bem. Tranquilo, galera. Vamos ver. É isso aqui que eu tenho uma dúvida, galera. Fala pra mim aqui se vale a pena pegar isso aqui, ó. Tá bom? Vale a pena ou não vale a pena aqui? Se vocês falarem que vale a pena, eu vou tá pegando, tá bom? Eu vou tá comprando aqui 300 aqui anéis, tá? Vamos aqui upar rapidão, ó. Que agora vai ser bem mais rápido, velho. Vai ser muito mais rápido pra mim subir o meu level. Já tô no level 48, ó. Tá vendo? Esse imã aqui é muito bom, velho. Que você só corre, ó. Ele vem tudo pra você, ó. Aqui eu não vou nem subir, ó. Já veio tudo. Que maravilha. Pegando tudo aqui. Se eu chegar no level 100, eu acho que já tá bom, né? Será que o level 100... Vamos ver. Ó, vou pegar aquela ali, ó. Ah, eu acho que eu não vou ter velocidade suficiente. Ah, tive. Tranquilo. Level 58, 59 agora. Nossa, velho. Tô ficando rápido de novo. Ah, não pulou. Bom, bom. Vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa argola aqui, ó. Calma. Ai, não acredito. Boa. Beleza, galera. Então, vamos esperar a atualização aí. Se vocês souberem ainda de alguma coisa sobre a atualização, deixa aqui nos comentários pra mim também, tá? Mas eu tô achando que vai ser... Vai ter uma atualização nessa semana. Pode ser que seja amanhã ou na quinta-feira, galera. Eu acho que vai ter, hein? Mas vamos torcer aí. Mas no sábado é certeza de ter alguma atualização top aí pra gente. Creio eu que vai ser um novo mundo. E também vai ter aí um personagem novo. Que provavelmente deve ser o Shadow, tá, pessoal? Pode ser que a gente ganhe o Shadow aí no sábado junto com esse mundo novo aí. Então, o vídeo é mais esse aí pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, me ajudou bastante, hein? Tamo junto, galera. E assista esse vídeo que tá aparecendo aqui pra vocês aqui no final, beleza? Pra me ajudar. Valeu e fui!